Olá amigos do 4 Maiores, eu sou Delazare e trago para vocês as informações dos 4 Maiores Times de São Paulo. Vamos aí falar sobre o Corinthians, o São Paulo e o Santos e na sequência o pré-jogo do Palmeiras nesse jogaço pela Libertadores hoje no Allianz Parque. Então vamos começar aí com as novidades do Corinthians. O Corinthians com a classificação de ontem obteve aí uma premiação de 2,6 milhões de reais para as quartas de final. Caso ele se classifique na semifinal o prêmio será de 3,8 milhões. Caso ele na semifinal passe a final o prêmio pode ser de 9,6 milhões de reais para o vice e para o campeão 24 milhões de reais. Então o Corinthians com isso aí vai captando mais verba a cada dia. Ele que já acumulou esse ano 41 milhões e 800 mil em relação às competições que participou. Na Copa do Brasil até aqui foram 18,7 mil reais, podendo chegar agora a final conseguindo 30 milhões se for vice ou 70 se for campeão. Na Libertadores foram 17,6 milhões e na Sul americana até aqui 5,5 milhões. O Corinthians aí vai se virando como pode vendendo os jogadores e vai arrecadando dinheiro importante para o Corinthians nesse momento aí. O Corinthians que não sabe ainda se contará com o Renato Augusto, o Rojas, o Moscardo, o Veríssimo e o Mosquito no jogo contra o São Paulo. Já vamos descartar um aqui que de cara não jogará. No domingo, por exemplo, o Rojas, a contusão dele é mais grave do que imaginava. Então ele não joga domingo contra o Coritiba e é dúvida para o jogo contra o São Paulo. Renato Augusto já está treinando com bola, provavelmente deve jogar um pouco no domingo e enfrentar o São Paulo na Copa do Brasil. O Moscardo já treina com bola, quase presença certa no jogo de domingo contra o Coritiba. O Veríssimo treina duas semanas, mas o Luxemburgo, ele está satisfeito com a zaga dele. Então não sabemos se ele usará o Veríssimo ou não no domingo. O Mosquito, que voltou de uma lesão grave no joelho aí, deve ser presença no banco no jogo contra o Coritiba. Então essas foram as informações do Corinthians para você. O Santos. O Santos apresentou Diego Aguirre hoje, na entrevista coletiva, ele questionado sobre o Marcos Leonardo, ele disse que conta com o jogador, que é um jogador muito importante no time, que é um jogador diferenciado e que para ele, ele tem que estar aí presente para o Santos. E ele soltou a seguinte frase lá, compreendo a situação do jogador, vou tentar ajudar ao máximo para que ele faça 20 gols e seja vendido por mais de 30 milhões de euros. Então ele incentiva o jogador nesse momento, mas o jogador continua reticente aí, continua em negociação com a diretoria do Santos para que seja vendido a Roma. Sotildo. Sotildo voltou, já treinou aí com o novo treinador e questionado sobre Sotildo ele falou, ó, eu não reintegrei o jogador, cheguei que ele já estava reintegrado, vou trabalhar com ele, ele vai ter que trabalhar, demonstrar o seu valor e eles se trabalharem e demonstrar o valor, a gente sabe do que ele é capaz. Então se ele fizer isso, jogaram a domingo. O mesmo vale para Nonato. Ele que teve problemas com o Nonato, quando dirigiu o Internacional, ele entende que o jogador, depois de dois anos e meio, está mais maduro e pretende aproveitar o jogador no elenco do Santos aí. Então o Diego Aguirre já chegou aí aliviando a barra aí, sem polêmicas e querendo usar os jogadores que têm à disposição. O São Paulo. O São Paulo pode vender alguns jogadores nessa janela ainda, fala-se na saída de Natan e de Nestor, Rodrigo Nestor. O que o São Paulo não deseja é liberar Beraldo. Apesar de ter propostas, ele pretende segurar Beraldo o máximo nessa janela aí e não vender. Notícia boa para o São Paulo é que Gabriel Neves está de volta aos treinos, deve jogar contra o Flamengo e os números não aumentem quando Gabriel Neves está em campo. Gabriel Neves fez até agora 19 partidas. Nessas 19 partidas o São Paulo teve um aproveitamento de 75%, com 13 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Sem ele foram 23 partidas, sendo 43% de aproveitamento, uma diferença de 30% no aproveitamento. Ele que também não era usado com o Rogério Senna e foi usado com o Rogério Senna umas 3 ou 4 vezes. Então o Dorival passou a usar ele mais e o rendimento que o São Paulo aumentou. Após a sua conclusão na costela no jogo contra o Palmeiras, ele ficou ausente e de lá para cá o São Paulo não ganha 5 partidas. Ganhou somente contra o Santos por 4 a 0 no Morumbi, depois da ausência de Gabriel Neves. Volta importante aí para o time do São Paulo. O São Paulo, que até hoje tinha vendido 41 mil ingressos para o jogo contra o São Lourenço, espera novamente o público maior que 50 mil espectadores. Os ingressos do jogo do Corinthians estão todos vendidos também, mais 60 mil torcedores, só tem ingressos para o camarote. Então a torcida do São Paulo continua empurrando o São Paulo. E o adversário do São Paulo, o São Lourenço, amanhã, ele só tomou 2 gols ou mais em 3 partidas esse ano. Sendo uma delas para o Fortaleza, quando perdeu em casa por 2 a 0, a outra para o Argentino Juniors e a outra para o time do Tigre, time cujo qual o São Paulo ganhou duas vezes. Então eu vejo que o São Paulo aí tem a possibilidade de reverter o placar amanhã. É o São Paulo na luta. Agora vamos falar aí do pré-jogo do Palmeiras. O Palmeiras ganhou fora, né? Contra o Atlético Mineiro no jogo de ida, 1 a 0. E com isso traz uma excelente vantagem para o Allianz Parque. Já foram vendidos 33 mil ingressos até hoje de manhã. Espera-se cerca de 40 mil torcedores. 40 mil torcedores aí que não pagarão nada barato pelos ingressos, tá gente? O mais barato são R$ 180,00 no Gol Norte. E o mais caro no setor oeste, R$ 400,00. Então uma verba aí considerável para os dias atuais. E o Palmeiras que não tem um setor ali popular, né? Como tem o Corinthians, como tem o São Paulo. O São Paulo tem um setor popular e o Corinthians também. Para dar oportunidade de vez para aquelas pessoas que não têm tanto dinheiro, né? Para ir ao estádio. Quem sabe o Palmeiras aí adote isso mais adiante. É um excelente exemplo para o futebol. O futebol assim pode seguir crescendo, né? Porque quando você põe somente a elite no campo, você está tirando o sonho de crianças, né? De ir no estádio, de uma pessoa que curte futebol, mas não tem condições. Então a gente espera que essa política aí mude lá no Palmeiras. Para que as coisas melhorem para o torcedor. O Palmeiras não contará somente com o Atuesta. Ele que está ainda contundido, departamento médico. E o será o time, né? O time do Palmeiras. O será o time bem conhecido pela torcida, né? É o seu time titular. Então o Palmeiras provavelmente aí hoje deve jogar com o Everton, com o Mike, Gustavo Gomes, Murilo, Piqueires. No meio campo, Zé Rafael, Veiga, Gabriel Menino, Arthur, Rony e Dudu no ataque. Tá ok? O Palmeiras que tem um aproveitamento muito bom na Libertadores. Dos sete jogos, perdeu o primeiro jogo somente para o Bolívar. O Bolívar que se traficou ontem contra o Atlético Paranaense. O Palmeiras de lá para cá, só vitórias. Foram seis vitórias de lá para cá. Inclusive essa última aí. O Palmeiras demonstrando toda a sua força. E o adversário do Palmeiras hoje? Que é o Galo, né? Ele continua sem contar com o Zaratio. Com problema na coxa. E a dúvida é quem ocupa essa vaga. Se Igor Gomes e Johan Patrick. Tudo indica que seja Igor Gomes o substituto do Zaratio hoje. A favor aí do time do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que contará aí com Eberson, Saravia, Gemerson e Gurrabelo. Arana, Batalha, Otávio, Igor Gomes, Paulinho, Pavon e Hulk. Praticamente o time que enfrentou o São Paulo. Talvez só com o Igor Gomes no lugar do Johan. O Igor Gomes que entrou no segundo tempo contra o São Paulo. Que vantagem o Palmeiras leva, além da vitória, sobre o Atlético Mineiro? Ele leva a vantagem do Atlético Mineiro ter jogado no domingo, no Morumbi, com seu time titular, enquanto o Palmeiras usou o time reserva no sábado. Contra o Fluminense. Então o Palmeiras ganhou quase um dia a mais na janela de treinamentos. E não usou seus titulares. O que é positivo para o Atlético Mineiro? Ele que não ganhava 10 jogos, ganhou do São Paulo, Morumbi. Um adversário muito difícil. Isso dá moral para o elenco e faz com que o elenco acredite em uma virada. Não será fácil para o Atlético Mineiro. Assim como não será para o Palmeiras. Mas o Palmeiras joga na sua casa, com a força da sua torcida. Com a vantagem do placar. E com uma campanha na Libertadores invejável. Torcedor palmeirense que o diga. Ah, mas se acontecer um desastre, Delazare. Esquece. Se acontecer um desastre, Abel vai continuar no comando do Palmeiras. Ele tem muitos títulos pelo Palmeiras. Vai ser muito questionado pela imprensa. A imprensa espera essa oportunidade, certamente. Porque o Abel tem tido um embate muito grande com a imprensa. Então, vamos ver como a imprensa se comporta, caso o Palmeiras perca, né? O Atlético Mineiro. Mas se vencer, a imprensa vai continuar aguentando o Abel. Com o jeito dele de ser, né? Vejamos aí os próximos episódios dessa relação imprensa-Abel Ferreira. Está pegando fogo. E aí quem vai apitar esse jogo, Delazare? Será um trio argentino, tá? Fernando Rapalini é o árbitro. Os bandeiras, os assistentes. Luan Belati, Pablo e Chavarria. E no VAR, Jorge Balinho. Todos da Argentina, como eu disse. E o vencedor desse jogo, desse confronto entre Palmeiras e Atlético Mineiro, enfrenta o vencedor do Deportivo da Colômbia contra o Independiente Del Valle do Equador. Lembrando que o Deportivo ganhou o primeiro jogo do Independiente Del Valle. Um time do Independiente Del Valle que não é fácil de ser partido, hein? Então, importantíssimo aí o Palmeiras ficar de olho no seu adversário. É que não será um adversário fácil na próxima rodada, independente de quem venha. Se pensarmos no Independiente Del Valle, ele foi lá a Sevilla fazer o desafio dos campeões lá contra o campeão da Liga Europa, que era o Sevilla, e perdeu nos pênaltis. E por pouco não ganhou o jogo. Se esteve ganhando por um azerto, tomou um gol nos acréscimos lá e depois perdeu nos pênaltis. Que jogos temos hoje de Lazaré e pela Libertadores, né? Hoje nós teremos pela Libertadores Nacional e Boca Juniors. Teremos Deportivo Pereira e Independiente Del Valle. E teremos Atlético Mineiro e Palmeiras. Os dois primeiros jogos que eu falei, às 21 horas, e o jogo do Palmeiras, às 21 horas e 30 minutos. E na Sul-Americana, Adelazar, temos Brasileiro jogando hoje? Temos sim. Teremos Botafogo e Guarani do Paraguai, lá no Paraguai, que é o jogo de volta. E Estudiantes e Goiás. Esses os jogos de hoje da Sul-Americana. Espero que vocês tenham gostado das informações. Claro, né? Se gostaram, por favor, inscrevam-se no canal, dê esse apoio aí para o nosso canal. Dê aquele likezão, aquele joinha aí no nosso vídeo. E após dar esse joinha, compartilhe com os amigos aí o nosso trabalho. A gente segue aqui fazendo um trabalho diário, trazendo informação dos quatro maiores para vocês. E do futebol internacional, nacional, onde quer que ocorra uma novidade, a gente traz aqui. Grande abraço, valeu!